Antes de tudo, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações se você quiser ajudar o canal. Tamo junto! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibetcoins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se quiser me ajudar, basta clicar no botão de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Faz o cadastro no Moedas também, pelo meu link na descrição, pra você participar do sorteio da Mega Sena Tibiana de 25 mil tibetcoins, que é agora em dezembro. Pra quem tiver dúvidas sobre isso, é só deixar um comentário aí no vídeo que eu passo o caminho. Além de comprar e vender tibetcoins com qualidade e segurança no melhor preço. Então curte aí e bora pro vídeo! Galera, a Hort Fortress pra mim, se não for o local mais top pra quem é free, é um dos mais. Esse local, pra mim, representa muita coisa porque eu passei muito tempo caçando aí antigamente. Teve uma época na minha vida que eu fiquei free a caute e resolvi não renovar mais a premia. Porque pra quem é das antigas, geralmente sempre parava de jogar e voltava, né? E nessa época eu tomei o meu primeiro hack. Todo mundo que já passou por isso sabe como é doloroso você entrar no char e o personagem tá sem nada. Não tem como explicar a sensação ruim, pessoal. E nessa época era muito difícil fazer dinheiro no jogo. Então eu trato a Hort Fortress com muito carinho, porque foi ela que me reergueu. A grande questão aqui é que se você tiver sido premia pelo menos uma vez, você tem uma jogabilidade muito mais confortável. Pelo fato de fazer a Postman Quest, que serve pra abrir algumas portas seladas que tem uma caixa de correio atrás. Se você tiver essa quest, você pode levar Parcel pra Hunt. E se sua capacidade esgotar, basta mandar o Parcel pro seu DP e continuar a Hunt. Isso é muito bom pra quem quer fazer um Profit maior com lootbags. E quando se fala em lootbags, a Hort Fortress é um local excelente pra isso. Se você tiver um skill acima de 70, já dá pra arriscar vir aqui acima do level 30. É só tomar aquele devido cuidado que eu sempre falo, de não deixar ficar 3 monstros em você. Se você deixar isso acontecer aqui, meu amigo, aí você já sabe, né? Ai, que delícia! Deixa isso acontecer pra você ver. Aqui na Hort Fortress tem todos os tipos de Hort. Hoje, como ainda tô fraco, vou só dar uma andada por cima, mas logo mais eu volto aqui e faço a quest. Essa escada principal da Hort Fortress tem que tomar bastante cuidado, galera. Como vocês puderam ver no vídeo, assim que eu desci, eu já corri pra um dos lados que tem um corredor estreito, que só vem um monstro em mim. Vocês sempre devem ter esse tipo de noção quando tiver em algum local com muito monstro, e que você não aguenta. Se eu ficasse parado matando na escada, com certeza iria morrer. Então sempre analisa o local antes e toma uma ação. E uma coisa importante é que você tem que ter a certeza de que o que você vai fazer é a coisa certa. O que não pode fazer é ficar na incerteza e parar no meio do caminho. Ficar imbeciso e não saber o que fazer. Geralmente é isso que causa as quedas. E reparem no vídeo que em vários momentos eu entro nesses locais que só vem apenas um monstro em mim, porque ainda não dá pra bater de frente com tudo. A ideia de vir na Orc Fortress é por conta do Profit. Se você fazer lootbag de Halberts, por exemplo, e outros itens que caem aqui, com certeza vai fazer muito dinheiro. Cada Halberd custa 400 GP na loja, e cai com frequência do Orc Berserker. Além disso, tem o Broken Shamanic Staff, que cai do Orc Shaman, que por ser um item de Indimit, acaba sendo um item bem valorizado, que dependendo do server, pode valer mais de 4k cada um. Então se você for level mais alto, com certeza dá pra fazer um bom dinheiro aqui, pelo fato de que você não vai gastar quase nada na Hunt. O legal daqui é que nessa área que eu tô agora mostrando no vídeo, se você tiver sorte, pode ter um Orc especial que quando morre, dropa Old Backpack, que pode ser trocada pela Dwarven Armor. Hoje em dia, bastante pessoas ficam checando esse Orc, então acaba sendo bem difícil achar ele. E como vocês bem sabem, o Dwarven Armor é bem caro, então dá pra ganhar um bom dinheiro extra além da Hunt. Outra coisa legal da Orc Fortress, é que no andar inferior tem até Dragon, pessoal. Quem daqui que não gosta de matar Dragon, né? Eu, pelo menos, quando eu tô muito sem nada pra fazer, às vezes venho aqui no R brincar de matar uns Orc Warlord, ali na Quest e na Torre. Não sei vocês, galera, mas eu gosto muito de coisas de RPG que você fica fazendo qualquer coisa pra passar o tempo. Como, por exemplo, pesca. O Tibia tá precisando de umas mecânicas novas, que dão sentido pro jogo, pro pessoal ficar mais tempo no jogo fazendo outras coisas, além de Hunt e bosses. Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu mostre nessa saga de Gnade do Zero. Aí eu pego umas ideias e faço um vídeo em cima disso, além dos que eu já vou fazer. Logo mais, vou trazer algumas novidades pra vocês e tentar pedir um apoio pra vocês pra gente fazer esse jogo crescer novamente. Porque ultimamente tá meio estagnado pra bastante pessoas. Por isso eu gosto de trazer conteúdos diferentes, mesmo que seja de free account, porque a ideia é curtir o momento nessa saga, pra sair da rotina de só o pai fazer boss. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se você gosta do canal, não esquece de deixar o seu like pra apoiar e sempre deixa o seu comentário. Nem que seja qualquer coisa. Isso faz com que o vídeo seja visto por mais pessoas. Pra quem precisar de Tibia Coins de maneira rápida e segura, faz o cadastro no Moedas pelo meu link na descrição. E pra quem puder, se torna membro do canal, ouvire sub nas lives com a Prime pra apoiar esse conteúdo de Knights e ter acesso ao nosso grupo VIP. Caso queira ter um grupo pra tirar suas dúvidas do dia a dia. Então um forte abraço aí pra vocês, pessoal. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.